Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determina novo julgamento contra delegados por crimes no DOICOD durante o regime militar. Na ação civil pública contra três delegados de São Paulo, o Ministério Público Federal relata práticas de tortura, desaparecimento e homicídios de várias pessoas tidas como opositoras do regime militar. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, morto na prisão em 1975. O Ministério Público pediu, entre outras coisas, que os agentes sejam condenados a indenizar os familiares das vítimas, tenham caçadas as aposentadorias, além do pagamento de danos morais coletivos. A ação foi julgada improcedente em primeira instância e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região a sentença foi mantida. O TRF entendeu que a lei de anistia alcançou todos os atos cometidos no período do regime militar e que as indenizações do Estatuto do Anistiado Político já incluem reparações morais. Além disso, foram considerados prescritos os pedidos de indenização civil por atos de tortura. No STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso do MPF, apontou o precedente da corte no sentido de que a lei de anistia não incide sobre as causas civis. O ministro também lembrou que, de acordo com a súmula 624, é possível acumular a indenização por dano moral com a reparação econômica da lei da anistia política. Ele ressaltou ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, são imprescritíveis as ações civis fundamentadas em atos cometidos durante o regime militar. Desta forma, a segunda turma determinou ao TRF-3 que seja feito um novo julgamento do caso.